As últimas palavras de Sócrates a Platão, antes de morrer, é escrito por Edjar Dias de Vasconcelos. — A respeito da verdade, eu não sei o que é a verdade — disse Sócrates a Platão. Respondeu Platão a Sócrates, a verdade é simplesmente o mundo não empírico. A verdade é perceptível por meio da intuição dedutiva. — Não tenho certeza a respeito da vossa argumentação. Aliás, Platão, a única coisa que sei é que nada sei. — Muito bem, Sócrates — respondeu Platão. — Então, se você sabe que não sabe, você sabe do seu não saber. — Portanto, o saber do não saber é uma forma do saber radical. — O seu saber do não saber. — Muito bem, Platão, bela argumentação com lógica dialética. — Com a negação da terceira exclusão da dialética, significando não ser possível a contra-argumentação. — Exatamente, Sócrates — respondeu Platão. — Você tem o mais absoluto saber, o saber do seu não saber. — Exatamente, Platão. — O saber do meu saber do meu não saber. — Entretanto, restará sempre a minha pessoa. — O porquê sei do meu saber do não saber, sendo dessa forma o meu saber a mais absoluta ignorância. — Com efeito, a minha morte é injusta. — Estou sendo condenado como se ensinasse doutrinas. — Eu não tenho doutrinas. — Já fui condenado, Platão. — Tenho que suicidar-me envenenando. — Farei isso logo ao terminar. — A nossa última conversa. — Platão, todavia eu tenho que lhe dizer duas coisas. — A primeira delas. — Nunca saberei o porquê do meu não saber do meu saber. — Se não saberei o porquê do meu não saber do saber, jamais será um saber do não saber. — Estou, portanto, destruindo a dialética da terceira exclusão. — Ainda preciso lhe dizer algo mais. — Suponhamos que exista outra vida após a nossa vida. — Se existir outra vida, não vejo nenhum problema em morrer. — Contrariamente, se a vida terminar com a morte, — Sendo desse modo, muito mais sentido tenho para morrer. — Sócrates, olhando para Platão, apertou a sua mão. — Tomou o veneno e morreu. — Desse modo, partiu o grande sábio helênico, obedecendo uma decisão da suprema corte grega. — A alma de Sócrates permanecerá para sempre, mesmo que seja na formulação da sua cognição. — Sócrates substanciou-se na eternidade. — É escrito por Edjardias de Vasconcelos. Os sócinhos, elas estão com a morte. — — — — — Obrigado.